Tem muitos que me abriam pedras, porque Jesus Cristo eu estou seguindo Glória a Deus! As pernas, as pernas, as pernas, que um lindo castelo estou construindo Glória a Jesus! O mar tirando pedra, pra que esse castelo não venha mais Aleluia! O mar que joga a terra, que se empenhar Jogue mais pernas, jogue sem parar Pois é, as pernas das pernas, que um lindo castelo está sempre Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Não pare de jogar as pedras Ramana Gás, Ramana Gás, um lindo castelo Jogue mais algumas pedras, pra neste caminho eu vou te amar Glória a Deus! Se não jogar mais pedras, pode estar sujeito se eu vencer Pode-se jogar mais pedras, pois através dela morrer vai ser Jogue mais pedras, jogue sem parar Aleluia! Aleluia! Se não jogar mais pedras, pode estar sujeito se eu vencer Glória a Deus! Ramana Gás, um lindo castelo, com o Managás, Ramana Gás Aleluia! 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 Chore nas pedras, chore sem parar, pois é através dessas pedras que o meu casamento em eternidade.